O Tarde Mais está no ar nesta quinta-feira, dia 28 de setembro, dia de selecionar os neurônios mais descansados para uma batalha contra o telão. Na verdade, o desafio do jogo da memória é um embate clássico entre 24 cartas, 12 pares, 20 chances e um corajoso. No caso de hoje, uma corajosa em busca do troféu. E hoje eu vou receber aqui no Tarde Mais uma pessoa que é amor à primeira vista. É impossível você olhar para ela e não se encantar. E não é só com a beleza externa não, mas também com a beleza de um coração enorme que ela tem. Ela já é minha amiga há oito anos, mas a gente já não se via há muito tempo, estou matando a saudade. A nossa participante de hoje apresentou o programa Sexo e Bem-Estar, que está disponível no Tela 2 para você assistir, tá bom? Vem para cá, Mônica Caimé! Tudo bem? Ai, que saudade de você, Mônica! Nossa, há muito tempo, né? Muito tempo? Mas parece que o tempo passa, mas a gente se reencontra e parece que foi ontem. Exatamente. É isso o melhor. A gente tem sempre essa sensação quando a gente encontra uma pessoa que a gente gosta. Ô, Mônica, a gente ficou muito tempo sem se ver porque você mora no sul. Sim. Você mora onde? Eu moro em Joinville, Santa Catarina, bem no norte do estado. Bem no norte de Santa Catarina. Santa Catarina. Mas o que você faz tanto aqui na nossa região? Eu morei, tive a honra de morar em Araçatuba e eu trabalho muito aqui com um tema bem tenebroso que agora já está sendo bem desmistificado também, que é com a educação sexual para famílias, crianças e adolescentes. Então a ideia principal é a prevenção contra qualquer tipo de abuso sexual. E aí eu trabalho muito aqui na região. Voltei para o sul, mas continuo aqui trabalhando. Muito bem. Aliás, você não trabalha só no sul e aqui na nossa região. Você também trabalha no Brasil inteiro. Você veio de onde para cá? Agora do estado do Pará e também, Flávio, eu estou tão feliz porque a educação sexual já está no continente africano. Trabalho na Angola, Moçambique. É mesmo? Na Europa e aqui no nosso continente já há vários países. Então eu estou bem contente. Nesse tempo que a gente não se viu, eu viajei um monte. E é importante levar esse conhecimento para todos os cantos do mundo mesmo, né? Por que é tão importante falar de sexualidade? Porque a informação correta, ela protege e salva vidas. Isso é muito importante. A gente não recebe nenhum conteúdo. Dificilmente uma mãe chegou com seu bebê no colo lá da maternidade e veio uma enciclopédia sobre comportamento sexual. Então a informação segura faz com que a gente observe se tem alguma coisa que não está legal, algum sintoma ou sinal de violência sexual, principalmente a violência sexual digital. Digital? Exatamente. Puxa vida, quer dizer, todo mundo praticamente está exposto à internet para tudo que a internet tem de bom, e são muitas coisas, mas também para aquilo que a internet às vezes tem de ruim, né? A gente tem que saber se proteger e principalmente proteger as crianças. Exatamente. E esse é o meu papel. Esse é o seu papel. Esse é o meu papel. Boa, boa. Ô Mônica, e durante o tempo que você esteve aqui na nossa região, morando, você apresentou o Sexo e Bem-Estar. Sim. Como é que foi essa experiência? Foi muito legal porque o Sexo e Bem-Estar foi uma iniciativa até do Tela 2 de trazer educação sexual, né? Para a população e foi muito produtivo porque até hoje, alguns episódios até eu uso lá porque isso roda o Brasil, né? Opa, claro. A gente usa como referência e foi uma experiência única e confesso que, ó, sinto muita saudade. Então agora, dona Mônica, você vai dar uma olhada ali naquela televisãozinha que está debaixo da câmera 2 porque, olha só, nós demos uma fuçada nos nossos arquivos. A gente sempre está trazendo na quinta-feira pessoas da história do SBT, da história do Tela 2, mas no seu caso é muito recente. Então se a gente mostrasse aqui uma imagem sua do Sexo e Bem-Estar, é a mesma Mônica de 4, 3 anos atrás. Só que então a gente fez um porém. A gente pegou alguns erros de gravação. Não acredito! Erros de gravação do Sexo e Bem-Estar com a Mônica Caimann. Dá uma olhadinha só, Mônica. Olá, sou Mônica. Calma aí, eu, Bruno, só uma coisa. É Mônica Caimann, eu deixo só no Mônica, hein? Bruno, vê só se a minha saia aqui não está aparecendo, porque o fogo da minha saia ele é um pouco mais curto, aqui não aparece nada, né? Nesse lado aí, não. Olá, sou Mônica Caimann, estou aqui no Tela 2, nosso programa Sexo e Bem-Estar. Um programa voltado para... Vou de novo, tá? Um programa voltado à sexualidade humana e vamos... Quero agradecer vocês, estou... Quero agradecer vocês, dizer que aqui tem as... Quero agradecer vocês, dizer que o meu contato nas minhas redes só é... Quero agradecer vocês, dizer que o meu contato aqui nas redes sociais está aqui embaixo e... Não, não ficou muito bom. Quero agradecer vocês, dizer que vocês... Esse programa foi ouço, passarinho. Isso foi difícil. Quero agradecer você... Então, fique ligado no Tela 2 e nas minhas redes sociais. Beijo. Ai, que coisa mais linda. Mônica, uma super palestrante que é você, uma das melhores do país, mas apresentar o programa é difícil, não é? Nossa, eu aprendi a apresentar aqui no Tela 2. Hoje eu tenho um programa de TV... Olha! Que é Família em Foco na TV Brasil Esperança, lá na cidade de Joinville, que tem o norte... Mas eu aprendi aqui, aqui no SBT. Muito bem. Então, eu tenho uma alegria grande... E vou te falar, é difícil. E programa ao vivo, pior ainda. Opa! Se acontecer qualquer coisa aqui, a gente está ao vivo, não é? Ô, Mônica, sua memória é boa? É... Mais ou menos. Está ali, é. Hoje você precisa ser muito boa de memória para ganhar o nosso troféu. Vamos conferir as regras do Jogo da Memória. Vamos às regras do Jogo da Memória. O convidado precisa virar todas as cartas, formando corretamente as duplas em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do Tarde Demais para casa. Mas calma, Mônica, como nós somos muito bonzinhos, agora você vai olhar para o telão, que você vai ter acesso ao gabarito do jogo de hoje durante longos 5 segundos. Preste muita atenção, porque você já pode começar acertando. Abre o gabarito para a Mônica. Mônica. Meu Deus. Ah, tem que fácil ali. Tá, não está tão impossível assim. Não está tão impossível assim. Mas é tempo aí, 5 segundos, gente. Passa rápido. Passa muito. Mônica, para a gente não perder a memória aí do gabarito que acabou de aparecer. Primeira chance. Eu vou já no 13 com o 24. Então vamos lá, abre a carta 13. Quem está ali? Eu. Ah, você fez de propósito. Carta 24. Que isso, Mônica. Essa aqui é muito amor, gente. Essa é a rodada do amor. Essa é a primeira. É só para começar com boa sorte. Uma rodada já jogada, um par feito. Vamos para a segunda rodada. Vamos lá. No 3. 3. Quem está no 3? Patrícia Abravanel. É. Vou tentar o 9 para ver se... 9. Abre a carta 9 para a Mônica. Jéssica Taboas. Mas a gente já lembra. Olha, a Fê do nome está aqui em cima. É. Patrícia Abravanel no 3. E a Jéssica está aqui na 9. Mais uma chance. Terceira rodada. A 4. Carta 4. Vamos lá. Andréa Mello. Não, Andréa Mello. Mas é importante. Às vezes no começo a gente vai errando. Mas depois a gente lembra. Então as pessoas e vai... Tudo bem. Então vamos no 22. 22. Abre a carta 22. Danilo Gentili. Nossa. Aliás, você é uma ótima entrevistada para o Danilo Gentili. Você já foi lá? Não, olha. Tem que ir. Danilo Gentili está aqui no 22. Andréa Mello está no 4. Vamos para a 4ª rodada. É... Na 5. Carta 5. Quem está aqui em cima de mim? Vamos ver. Opa! Danilo Gentili. Ai, ai, ai. Pelo amor de Deus. Gente do céu. Eu vou na 22. 22. Ai, na 22. Danilo. Nossa, por alguns segundos eu achei que eu ia errar. Tá ótimo. Quantas rodadas foram? 4 rodadas já foram jogadas. E você fez dois pares. Se você continuar assim, você não vai precisar nem da lambuja aqui no final. Tá, eu estou numa média positiva, então. O quê? Você está indo muito bem. E segue o jogo para quem está rodado. Você é meu amigo, Flávio. Esse aqui é meu amigo. Vamos ver. No 7. A carta 7. Abre a carta 7. Vamos ver. Quem está aqui no 7? Ratinho! Ratinho! Ratinho. Ratinho. Onde está o outro ratinho? Essa é a pergunta que eu te faço, Mônica Caim. Será que o ratinho está dando 19? 19? É. Pode abrir? Abre. Abre a 19 para a Mônica. Nossa! O que é isso, Brasil? É sorte no jogo, gente. É sorte no jogo. Estou achando que esse troféu vai para Joinville. Nossa, Macu. Olha, isso vai ser muito bom. Vai ser o troféu que foi mais longe até hoje, né? Joinville, acho que nenhum foi para tão longe assim até agora. Mônica, você está indo muito bem. 5 rodadas jogadas. 3 pares feitos. Sexta rodada. É contigo. É na 12. Carta 12. Carta 12. Vamos ver. Mário Bros. O Mário, Mário, quero te acertar, Mário. Quero acertar você. O Mário Bros. entrou aqui. O Mário está de folga hoje, não veio trabalhar. Também trabalhou muito a semana passada. A Mônica perguntou de você. Aí, ó. Justo dia que ela veio, Mário não está. Mário, que saudade, Mário. Você é um dos responsáveis para eu estar aqui com tranquilidade na frente da TV, tá? Você, Mário Bros. Olha só, boa. É isso aí. E onde está o outro Mário Bros? O outro Mário? Além do 12. É, acho que no 16. 16. Abra o 16. Silvio Santos. Nós não vimos nenhum. E ele está aí, o Silvio. Quer ver, ó. Cadê o Silvio? Você tem certeza? Nem sei. Não sei. O Silvio. Mônica, lembra que o Silvio está aqui no 16 e que o Mário Bros. está aqui do meu lado no 12. Vamos lá. Eu vou para a carta 15, então. Sétima rodada. Abre a 15. Eliana. Não apareceu ainda a Eliana. A Eliana. Eu vou na 17. Eu acho que a Eliana está aqui pertinho de mim. 17, abre a 17. Opa, Mário Bros. Nossa, Mário. Mário, você está dando sorte para mim, Mário. Olha isso. Calma. Calma, fecha a Eliana. A gente vai aproveitar uma rodada. Boa. Quais são os números? Então eu vou pegar o 14 com o 17. 14? É. Abre a 14. Não, então não dá o 17 ainda. Segura. Calma. Deve o 14. Patrícia Bravadeira já apareceu, Mônica. Pelo amor de Deus. Vamos para a 3. 3. Abre a carta 3. Olha, você tem sorte. Sabe por que resposta? Você mirou errado aqui. Eu mirei que errou na 12. Você queria a 12, falou a 14. E você teve a sorte de aparecer a Patrícia, que já tinha aparecido antes. Bem isso aí. Olha só. Agora o Mário vai me dar sorte. Lula na rodada. O Mário vai me aparecer ali na 12 agora. 12. Abre a 12. Vai, Mário. Mário Bros. na 12. Agora o Mário vai descer para a 17. Abre a 17. Mário Bros. Mário, viu você dar sorte? O que é isso? A gente chegou na metade do jogo? A gente está indo agora para a metade do jogo. E olha o quanto você já fez. Está no caminho certo. Silvio, ela está muito no caminho certo. Pelo amor de Deus. Se o patrão falou, está ótimo. Gente, e agora, hein? Agora você tem mais uma chance. A décima rodada. Só agora a gente tem... Mas eu ainda tenho mais vezes. Se eu errar, ainda tenho... Sim, você tem 20 chances. Ah, tá. Eu já tirei algumas. Eu vou na 20. Abre a carta 20. Mira Filizola. Você já participou. Já. Não acertei você. Já. Eu já participei. Tive a honra de participar algumas vezes lá com ela. Maravilhosa. Boa. Gente, essa música dá até medo. Aumenta a música. Se dá medo, aumenta a música. Isto. Gente, a mira. A mira está certa. Acho que a mira não apareceu ainda no jogo, hein? Não. Eu acho que a mira está no 8. 8. Boa. Você tem certeza? Eu acho. Abre a carta 8. Não. Não, gente. Para isso. Gente, é sorte no jogo mesmo. Para aí. Não, não está acontecendo alguma coisa. Não é possível. Ok, parou. Silvio. O que está acontecendo com ela? Está no caminho certo. Agora tenho certeza. Você está no caminho certo, mãe. Se o patrão falou, quem somos nós? Não, nossa. É a mãe. Vamos ver. Próxima rodada. É a décima primeira, se não me engano. É isso? Décima primeira. Boa. Vamos lá. Eu vou na 23, Flávio. 23. Quem está aqui do meu lado? Vamos ver. Andrea Mello já apareceu. Já apareceu. Não sei se foi essa. Acho que foi outra, Andrea Mello, né? Uma outra na outra carta. E agora? Acho que agora Andrea Mello está na número 4. Número 4? Acho. Será? Acho. Abre a carta 4. Nossa. E olha que eu me subestimei. Falei, eu não sou boa de memória. Você é muito boa de memória. Não, eu acho que eu estou com a sorte. Não, eu acho que você é boa de memória. A gente vai dar o diagnóstico aqui no final. Não é possível. Poxa vida. Pelo amor de Deus, a gente já está indo para a décima segunda rodada agora. E você tem mais um palpite. Vamos lá. Mais um. Eu vou na 10. Carta 10. Quem está na carta 10? Silvio Santos. O homem. Só ele. Eu acho... Silvio, não vai errar o patrão, pelo amor de Deus. Nossa, agora é isso aí. A responsabilidade está grande. Silvio, por favor, apareça. Que assim não dá. É, não dá, Silvio. Tem que acertar o Silvio. Eu vou na 16. Vamos ver se está certo. Você tem certeza? Valendo o nosso emprego. O Silvio está na 16. Gol! Mas elogia agora, Silvio. Vai, elogia. Certa a resposta. Aê, seu Silvio. Boa. Boa. A gente faz geralmente o seguinte. Quando o convidado não está indo muito bem, a gente vai para o intervalo para dar uma respirada, tomar uma água, tá? Hoje nós vamos fazer um intervalo, porque está indo bem demais. Calma. Hoje é o contrário. Vamos dar uma pausa nessa maré boa para o negócio ficar até a rodada 20. Você vê? Brincadinha. A gente abre o intervalo, a gente volta já, rapidinho. Estamos de volta com o nosso Tarde Demais e dá licença que agora é aquele momento que vocês sabem que eu adoro. Pera aí. Quero café! Gente, isso é bom demais. Pelo amor de Deus. Pessoal, fala a verdade, hein? A pausa para o cafezinho é a melhor hora do dia, não é? Claro que é. E graças a essa nossa amizade de tanto tempo, eu tenho a obrigação de repassar uma dica que eu acho valiosíssima aqui para você, o nosso telespectador, tá? Vocês já provaram o café avô rosa? Hum? Gente, ele é encorpado, tem um aroma espetacular. E o sabor, então, nem se fala. Por isso que eu digo e enfatizo, na hora do meu café, eu sempre escolho o café avô rosa. Gente, é verdade. Eu não resisto. Então, hoje mesmo, quando você for ao supermercado, já coloque o café avô rosa aí no seu carrinho e depois você me conta a experiência incrível de provar essa maravilhosa bebida. Café avô rosa, aroma e muito sabor numa só xícara. E o bom do café para nós brasileiros é que pode estar frio, pode estar calor, pode estar o tempo que for. O café sempre cai bem, não é verdade? É o café! Lá no sul, pessoal, toma muito café também? Muito café, muito café com leite. E você toma preto ou com leite? Eu? É. Não, eu gosto dos dois. Mas eu tomo, aqui na TV eu tomo muito café preto mesmo. Quando eu chego, já tomo café. Mas é gostoso, gente. Boa. Vamos seguir? Vamos, vamos, vamos. Eu acho que daqui a pouco você já vai precisar nem das 20 rodadas. Décima terceira, segue com você, Mônica. Eu vou na primeira carta que eu ainda não abri, tô curiosa pra saber quem é. Abre a carta 1 pra ela. Quem tá na carta 1? Celso Portioli, não apareceu, hein? Nossa, não, não. Onde está a outra, Celso? Eu vou tentar na 15. Abre a 15. Vai o quê? Só falta, né? Só falta. Eliana! Queimou uma rodada. Eliana na 15, Celso Portioli na 1. Próxima rodada é a décima quarta. É na 6. Abre a carta 6. Luiz Barreto, nosso diretor geral, que ainda não apareceu aqui hoje, hein? Gente, eu conheci o Barreto sem barba. Agora ele tá com barba, então? Ah, que olha só. Olha, que coisa. Vamos ver, Barreto, se eu vou te encontrar aqui, então. Na carta aqui. Onde tá o outro Barreto? Eu acho que o Barreto tá na 18, hein? Abre a 18. Você tem certeza? Não tenho, mas tô... Nossa! Barreto! Certa resposta. Não tem vergonha ainda. Que isso! Décima quinta rodada, Mônica. E agora? Agora eu vou na 21. 21. Quem tá aqui embaixo de mim? Aí, Eliana. Ah, pronto. Eu tô falando, eu tô falando. Bem, eu vou aqui, assim, eu tô aqui pensando. Será, será? Eu vou na 15. Você vai na 15? Vou na 15, pra ver se dá certo. Vamos ver. Abre a carta 15 pra Mônica. Eliana! Mas eu quero dizer... Mas sabe o que que é, Tony? É que tem uma energia positiva aqui. Tô sentindo que tem muita energia positiva. Isso tem mesmo. A gente quer sempre que o convidado ganhe. É esse? É esse ou... Décima sexta rodada. Muita energia boa pra você. Pelo amor de Deus. Não tem como você dar errado aqui hoje. Ó, tô torcendo, mas com todos os dedinhos. Eu acho que eu vou na 11 agora. Abre a carta 11. Celso Portioli. Ué. É. Como assim? Como assim, Mônica Caimann? Pois é. Onde está o outro Celso? Será que ele tá na... 2? 2? Abre a 2. Jéssica Tábuas. Não vai assustar a gente numa hora dessa. Décima nona rodada. Gente, não acredito. A gente já tá no final. Celso não. Décima sétima rodada. Vamos lá. Então, eu vou na 9. Abre a 9. Aí, pronto. Jéssica. Jéssica, seja bem-vinda lá na carta 2. Abre a carta 2. Abre a carta 2. Jéssica Tábuas. Jéssica Tábuas. Muito bem. E agora, gente, qual é? A décima oitava? Acho que nunca ninguém conseguiu todas as cartas em 18 rodadas. Você vai ser a primeira. Sério? Por favor. Que honra. Quais são as cartas que você quer? Izani, olha só. 1 e 1, 1. Que tem. Parece que tem um negócio místico aqui. Eu quero a carta 1 e a carta 11. Pra ver o que dá. Abre. Tem que ficar pro final. Ah, é o Portioli. É o Celso? É o Celso. É o Celso Portioli. Mônica, você ganhou o troféu! Jú. Que isso? Não, eu não tava acreditando. Que primeira vez que alguém faz em 18 rodadas. Em 19 já fizeram, que eu lembro. Mas 18 é a primeira vez. Não, eu tô surpresa até comigo. Porque eu comentei contigo. Quando eu faço o joguinho da memória com os meus alunos, eu sempre perco de lavada. Primeira vez que... Ó, pra você foi muito bem. E eu só quero saber se foi sorte ou se você realmente foi bem no jogo da memória. Se precisasse pegar uma lambuja. Pega aqui, vamos ver. Só se precisasse. Eu pegaria essa aqui. Essa aqui do meio, pegou a do meio. Quer ver que são três? Quando a pessoa tem sorte, quando a pessoa tem sorte, não tem jeito. Não foi uma. Era uma. Mas pelo menos não era aquela que era nenhuma. Zero. Melhor do que nada. Mônica, vem cá, vem cá mais no meio aqui. Muito obrigado por você ter vindo. Foi um prazer te receber. Que bom que você ganhou o troféu. Hoje eu vou fazer de tudo pra ir lá na sua palestra. Que vai ser aonde mesmo? Na Casa do Caminho. Na Casa do Caminho. Lá na Avenida Saudade. Lá no Alto da Saudade, que era a Satuba. Obrigado pelo seu carinho. É sempre bom te ver. É sempre bom te receber. Matar essa saudade. Agora que eu fiquei sabendo que você vai ficar mais tempo aqui na região, a gente vai se ver mais. Obrigada, Zane. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada. E olha, deu certo aqui a energia positiva. Obrigada mesmo. Uau, boa. E amanhã tem fã de carteirinha. Mário Bros vai estar aqui com a gente. E nós vamos tentar saber tudo sobre a vida do cantor Jão. Nosso programa está terminando. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.